Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Como diretor artístico do concurso Maria Calas, chegamos ao nosso 15º ano. Gostaria de agradecer imensamente a organização do governo do Estado de São Paulo, da Prefeitura Municipal de Jacareí, sempre através aqui do Instituto Pensar, do Teatro São Pedro e da Fundação Cultural José Maria de Abreu, lá de Jacareí. Eu queria fazer aqui um agradecimento muito especial ao nosso diretor artístico, nosso maestro Luiz Fernando Malheiro, que presidiu o júri pela quarta vez desse concurso este ano e que pela primeira vez exigiu de mim que eu quisesse realmente a Ortespe, essa nossa orquestra maravilhosa, nesta tarde do encerramento. Que era um grande desafio, porque afinal de contas até sexta-feira nós não sabíamos quem ganharia o concurso e que áreas teriam que ser ensaiadas. E os cantores tiveram apenas um ensaio na noite de ontem com a sua orquestra, das sete quase até às onze horas da noite. Então também agradecer aqui o empenho do maestro André do Santos. E realmente foi um sucesso e eu agradeço muito a todos vocês o desempenho. Realmente foi um amplo concurso, apresentação de encerramento com a nossa orquestra, então a todos eles o meu muito obrigado. Encerrando teremos a Médio Soprano Juliana Taino, primeiro grande prêmio feminino deste ano, e também o personagem de Flora Bervoar. Cantará primeiramente da Clemencia de Tito de Mousa, Parto, Parto, e em seguida da Tenerêmpola de Rossini, Naco e Lafano, Não Piumesta. Obrigado pela presença de todos vocês. Uma boa tarde. Obrigada. 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 Amém. 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 Amém.